Música Quando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu começou a enriquecer-se e a angustiar-se Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte Ficai aqui e vigiai comigo Adiantando-se um pouco prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo Meu pai, se possível passe de mim este cálice Todavia não seja como eu quero e sim como tu queres E voltando para os discípulos achou-os dormindo E disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo Vigiai e orai, para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Tornando-a retirar-se, orou de novo dizendo Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice Sem que eu beba, faça-se a tua vontade E voltando, achou-os outra vez dormindo Porque seus olhos estavam pesados Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras Então voltou para os discípulos e lhes disse Ainda dormis e repousais Eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos de pecadores Levantai-vos, vamos Eis que o traidor se aproxima Falava ele ainda E eis que chegou Judas, um dos doze E com ele grande turba, com espadas e porretes Vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo Ora, o traidor que lhe tinha dado este sinal Aquele a quem eu beijar é este Prendei-o E logo, aproximando-se de Jesus, me disse Salve, mestre E o beijou Jesus, porém, me disse Amigo, para quem este? Misto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam E eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão Sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha Então Jesus lhe disse Embainha a tua espada Pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão Acaso pensas que não posso rogar a meu pai E ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões Saístes com espadas e porretes para prenderme como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando E não me prendestes Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas Então os discípulos, deixando-os todos, fugiram E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote Onde se haviam reunido os escribas e os anciãos Então esse é o texto sobre o que aconteceu aqui, neste lugar Aqui o Senhor Jesus começa a agonizar É importante isso, por quê? Porque é importante esse episódio dentro do cristianismo Uma razão muito simples Esse episódio que acontece aqui É uma das maiores evidências da real humanidade de Jesus Nós não podemos imaginar Jesus como alguém que tinha uma humanidade diferente da nossa Ele sentiu pavor Ele sentiu solidão Ele se sentiu desamparado O Senhor Jesus provou o drama humano E é importante entender isso Porque é importante perceber A humanidade de Jesus expressa em toda a sua força aqui no Getsemane Porque se ele não fosse perfeitamente humano Ele não poderia ser o substituto do ser humano na culpa Ele não poderia ser o substituto do ser humano na pena, no castigo Então o que aconteceu aqui no Jardim do Getsemane Além do significado histórico Além da relevância para a história mesmo do Evangelho E outros elementos que vimos aqui Além disso, é um dos momentos em que a humanidade de Jesus aflora Do modo mais pleno possível Mostrando que o nosso substituto era não somente divino Mas plenamente humano E isso aparece aqui E isso habilita a ser o nosso substituto na cruz do Calvário Então é um lugar não somente histórico Que diz respeito aos Evangelhos Mas também um lugar de importância teológica Para nós e para a nossa salvação Mas também um lugar de importância teológica Para nós e para a nossa salvação Mas também um lugar de importância teológica Que diz respeito aos Evangelhos Como é que a nosativas que o nosso amor Mas também um lugar de importânciaента E a não e para alguma coisa que a gente tem E a não e para a nossa salvação Mas também um lugar de importância to a nossa salvação Mas também um lugar de importância E pra ela reunir with quem conheci